O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos faz fortes soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor não traz dor Tudo pode e tudo supera É um bom real Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distância Nada é barreira Nos faz fortes soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor O amor Nos faz fortes soldados O amor O amor O amor Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor O amor O amor O amor O amor